Fala Carlão, continua aqui no Triângulo Mineiro, nós estamos numa trajetória pra ver gado do Senepol e pra ver o povo que tá ligado com o Senepol, aqui do meu lado tá o Aloysio Fávaro, que mora aqui em Berlândia, tem casa em Marília, ele é da Central Senepol. Ô Aloysio, cê tá bom? Tudo bom, Carlão, boa tarde, prazer falar aqui com vocês, viu? Prazer é meu, viu? Me conta aí, cê tá animado com o Senepol, a gente tava conversando ali, cê tá com muito projeto aí, me conta um pouquinho como é que tá lá, Central? Carlão, tá bacana, nós estamos fechando agora o segundo ano já consecutivo, recebendo novilhas, PO, de vários, de diversos criadores do Brasil, né? Começamos ali com 12 animais, já passamos dos 140 animais, com mais de 30 criatórios diferentes lá dentro, né? Então lá tá acontecendo uma pressão de seleção bastante interessante, nós estamos trabalhando apenas com a nata dos animais de cada criador que participa com a gente, né? E lá resulta no projeto completo, que é do embrião à comercialização. Então esses animais entram lá em casa, nós aspiramos, direcionamos, acasalamento e futuramente comercializamos esses produtos prontos, né? E pra brindar até já vamos fazer o primeiro evento, que é um dia de campo, dia 29 de junho, seguido de um leilão, dia 23 de julho, com esses animais. Que maravilha, mas quando eu estive lá, né? Vocês estavam começando lá, tinha bem poucos animais, você estava me falando que você até mudou de lugar lá, né? Você conseguiu tomar umas fazendas do Márcio lá, como é que é? É, rapaz, o pessoal da Unimar é um grande parceiro nosso, tá? O Júlio e o Márcio são bastante amigos e agora nós colocamos a central dentro da fazenda Água Limpa, que é uma estrutura de sonho, são mais de 200 baias, piquete todo de tif, então estrutura pra armazenagem de comida, então lá é, vai ajudar a gente continuar crescendo a empresa e continuar atendendo os criadores de Senepol e o pessoal que quer é entrar pela raça, seja com embrião, seja com animais prontos, que lá tem também pra comercializar. Me fala qual é o perfil, fala um pouquinho do perfil do criador que faz essa parceria, esclarece um pouquinho melhor isso, como é que funciona? Lá na central hoje, Carlão, nós estamos com três tipos de cliente. Primeiro é o criador de Senepol, que quer usufruir das principais doadoras dele, tá? Então ele não quer aspirar todos os animais que ele tem, ele quer escolher a nata, enviar pra lá, faz aspiração e nós entregamos as prenhês ou os embriões congelados, esse é um ponto. Segundo, o criador é o que busca o melhoramento genético dentro da raça, então ele quer buscar uma variância genética de animais que ele não tem, de perfil que ele não tem. E lá como nós trabalhamos com análise de carcaça, análise reprodutiva, então dá pro pessoal escolher qual linhagem ele quer. E o terceiro é o pessoal que quer agregar a cria de animal PO na propriedade, sem mudar o manejo. Então a pessoa continua tanto com a cria do gado comercial, ou engorda de boi gordo, fazer boi gordo, ou entrega de bezerro, e na cereja do bolo, na melhor situação dele, na melhor vacada, ele implanta embrião, tá? Ele implanta embrião tanto pra suprir a sua necessidade de touro ou de fêmea, como fornecer regionalmente animais da raça PO. Isso não só o cenepol, tem outras raças também que a gente trabalha como nelore lá. Maravilha, parabéns, ó, dia vinte e nove eu vou dar um pular, viu? Te aguardo então, Carlão, dia vinte e nove vai ser um prazer receber vocês, obrigado. É isso aí, eu falei aqui com a Luísa e o Fávaro, direto aqui de Uberlândia, e esse Fala Carlão vai ficando por aqui.